Eu sempre digo que o grande vilão do preconceito é a falta de informação. Aquilo que a gente não conhece amedronta. Não é comigo, não está próximo de mim. As pessoas não querem saber, às vezes, fazer como isso e isso não existisse nas suas vidas. Não sei, às vezes eu me sentia um pouco como uma bomba. Nariz sangrou na escola, era para tudo. Acho que o único preconceito que eu percebi... Pode esperar um pouquinho? Minhas medidas são de 40 por 60 centímetros. Minhas medidas são de 50 por 60 centímetros. Minha peso é 250 g. Eu sou como qualquer outra posta. Minha pesada. 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 ele não passa por cartaz. Não tem nada de diferente. Nada, nada, não. O que te fez beijar? Porque eu fui impactado de uma maneira que trouxe muito amor. E eu, Terezinha, estou me vendo ali naquele cartaz. Porque eu estou no meio de todo mundo como o cartaz pode estar. Eu, Terezinha, estou me vendo ali naquele cartaz.